Meu amigo, hoje a gente começa, agora nesse vídeo na verdade a gente começa, a última divisão que a gente fez foi a divisão noroeste E agora a gente volta pra conferência leste, analisando a divisão central O time que a gente vai analisar nesse vídeo é o Chicago Bulls, Chicago Bulls que vem de anos horrendos Não tão horrendos assim na verdade, teve a época do Jimmy Butler, que eles conseguiram disputar os playoffs, até algumas vezes em alto nível Mas vem de anos muito bagunçados, até nesse momento que disputavam os playoffs, vem de anos bagunçados Mas a vida no time dos touros selvagens vermelhos Quer saber como que isso vai acontecer? Então acompanha esse vídeo, mas antes de entrar no assunto, uns recadinhos pra você Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica em se inscrever aqui E clica no sininho também pra receber notificações sempre que o vídeo novo for postado Não tem muito o que dizer da última temporada do Chicago Bulls Eles conseguiram selecionar o Wendell Carter Jr., que é um jogador que tem muito a oferecer ainda pra NBA Ele jogou pouco, e por jogar pouco a gente ainda não conseguiu ver o máximo que esse time do Bulls pode oferecer Na verdade foi um time muito chato de acompanhar na temporada passada Todas as jogadas iam pro Zach Lavigne, e o Zach Lavigne concluia elas Tanto que isso inflou o valor do Zach Lavigne O Zach Lavigne, pra mim, nessa temporada foi aquele jogador ok, num time ruim Que tem seus stats inflados, parecendo que ele é um jogador de topo Muitas pessoas falavam que o Zach Lavigne tinha que ser um motion improved player Muitas pessoas falaram que o Zach Lavigne tinha que ser um all-star Não mereceu nenhuma das duas Porque o usage dele num time ruim foi muito alto Então ele teve que mostrar, e teve muito pra mostrar com tudo isso que teve na mão dele Não acho que ele seja um mau jogador, acho que ele seja um bom jogador Mas ainda não é o cara desse time Por isso que a gente não tem muito o que dizer da última temporada do Chicago Bulls A gente teve uma volta do Laurie Markkinen Laurie Markkinen lembrando pra gente que ele é realmente um bom jogador A gente teve uma queda do Cristiano Felício Que já vem mostrando pra gente que não merece estar na NBA A gente gosta do brasileiro, mas não tá merecendo E foi basicamente isso o ano do Chicago Bulls O elenco do time pra essa temporada Vem bem recheado na verdade A gente vem com o Ryan Cedricono entre os guardias Chris Dunn Shaquille Harrison Zach Lavigne O Kobe White O Denzel Valentine E o Thomas Satoransky Entre os forwards A gente tem o Chandler Hutchinson O Oro Potter Jr O Ted Young O Daniel Gafford O Laurie Markkinen E o Luke Cornet Entre os pivôs A gente tem um Wendell Carter Jr E um Cristiano Felício Não é um time muito profundo Reconheço Mas é um time com Um elenco titular Talvez muito bom O time titular possivelmente vai ser formado de Kobe White Zach Lavigne Oro Potter Laurie Markkinen E Wendell Carter Jr O MVP desse time pra mim É sem sombra de dúvidas Laurie Markkinen Laurie Markkinen É um projetinho de craque Dependendo do Que acontecer nessa temporada Não duvido dele bliscando um lugar no All-Star Game Numa franquia com muita mídia Não duvido dele O jogador que vai mais evoluir É o jogador mais velho que o Laurie Markkinen Thomas Satoransky Vem depois de um Mundial incrível Com uma temporada de formação no NBA Bom O que a gente pode esperar desse time do Chicago Bulls nessa temporada? A primeira coisa que tem que acontecer sem sombra de dúvidas Isso é uma certeza É deixar o tank pra lá Chegou o momento de ganhar jogos Ganhar jogos pra criar uma cultura vencedora E uma mentalidade vencedora nessa equipe E eu acho que isso que é o que a franquia pensa Porque senão não teria contratado veteranos como Thomas Satoransky E Thadde Young Jogadores com rodagem na NBA E com experiência pra melhorar esse time Eu acho inclusive que o Thomas Satoransky Acaba terminando a temporada titular Por quê? Porque eu imagino que esse time Vá brigar por playoffs Num last Que não tem muita certeza A partir da sétima e oitava vaga Se esse time se acertar Que eu acho que vai se acertar Porque eu prevejo um crescimento De pontuação De produção do Laurie Markkinen Eu acho que esse time vai melhorar muito Kobe White já mostrou Que pode ser um jogador interessantíssimo Vindo do banco Ou começando como titular Ele parece ser um jogador Que consegue mesclar tão bem As habilidades ofensivas Das habilidades defensivas Oro Porter Junior É um jogador muito confiável Muito Sólido Porque Ele tem um arremesso bom Ele é um bom forward Ele é um cara muito interessante De se ter nesse time A gente tem também O Wendell Carter Junior Que tem tudo Finalmente Com uma dupla Que se complementa Como ele e o Laurie Markkinen Jogar muito bem Zach Lavigne Vai mostrar que veio Porque dessa vez Ele não vai ter tanto a bola na mão Ele não vai jogar Tanto dominando a bola Como Jogou nas últimas temporadas E eu acho que Ele pode ser útil assim Ele já mostrou no ministro Tietê Boas Que ele pode ser útil assim Não vai ter a mesma produção Mesma pontuação Nessa temporada passada Mas ele vai ser útil pra mim Por isso que eu aposto Que esse time do Chicago Bulls No melhor dos cenários Pode brigar pra aceitar a vaga É uma das apostas que eu fiz Porque eles fizeram Contratações muito acertadas Ted Young vai contribuir muito Vende times vendedores Thomas Satoran Que vende um mundial incrível Pra mim é um dos candidatos A mostimproved player Dessa temporada E eu acho que esse time do Chicago Bulls Tem como surpreender muita gente E você? Você acha que Eu tenho a mesma confiança de mim? Você acha que Esse time do Chicago Bulls Pode realmente ir tão longe assim? Rimou, hein? Envie um e-mail pra gente Pra buzzerbitterbr Arroba de e-mail.com Pra gente saber a opinião de você Também Não se esquece de apresentar O nosso programa Pra um amigo seu Pra gente ter mais buzzer loucos Aqui pra falar É isso aí, galera Falou É nóis Tamo junto Valeu Pra gente ter mais Pra gente ter mais